Oi gente, o PHB News coloca no ponto para vocês hoje a história de sucesso do senhor Francisco Ribeiro, que é um dos mais expressivos escultores aqui da nossa cultura. Senhor Francisco, é um prazer enorme estar presente aqui com a lenda viva da nossa arte escultural. Eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente quando foi que o senhor sentiu o chamado para pegar a madeira e transformar em verdadeiras obras-primas, como a gente tem visto. Foi em 1942 que aqui uma senhora, a primeira dama de Parnaíba, esposa de doutor João Silva, foi a que formou o primeiro artesanato do Piauí. Aí foi juntando muitos artesões, aí eu fazendo umas peças todas movimentivas, aí comecei trabalhando, fazendo escultura, e fui fazendo, ia lá comprando e vendendo para fora, aí continuou e eu fiquei trabalhando todo o tempo. Fazia pássaro movimentando, equilibrista, uns cataventos rodando, uma que estivesse puxando água, e fui mudando para muitas peças, uns carcouros de madeira, e fui fazendo safoneiro, fazendo jeito de animais, burros no campo, cavalo, vaqueiro montado, e fiquei trabalhando todo o tempo, fazendo serviço de escultura. Seu Francisco, a gente percebe no seu trabalho que a temática da nossa região, a temática nordestina, como o senhor mesmo acabou de explicar, está muito presente, é muito viva, é um apelo muito forte. Qual é a importância que o senhor dá para esse detalhe que a gente caracteriza logo como sendo uma peça aqui da região nordestina? Nessa parte que eu comecei a fazer, só de mesmo nordestina, de trabalho do Piauí mesmo. A própria cultura de uns carcouros de madeira, e uns pássaros, e outros pássaros, outras parques diferentes, carrancas, mas diferentes das outras parques de outros países. Tudo mesmo nordestina do Piauí. Seu Francisco, essas peças, elas são feitas no cedro, na emburana, na catanduva. Explica aqui para o nosso internauta, porque nem todo mundo sabe distinguir uma madeira da outra, quais são as características de cada uma, e qual delas o senhor acha mais agradável e mais prático talhar? É a emburana, o cedro, e tem o piquezeiro, que é também tudo, é do sertão, e tem outras madeiras, e a catanduva, aí tem outras plantas, mas não dá para trabalhar com serviço durativo. Eu gosto de trabalhar mais com cedro, porque é durativo e macio, e é bom de trabalhar. Seu Francisco, eu agora queria que o senhor explicasse aqui para a gente como foi que o seu trabalho artístico chegou até a forma do cachorro, que é uma peça conhecida mundialmente. O cachorro de madeira foi que entrou um prefeito aqui em Parnaíba, por nome de Carlos Carvalho. E aí eu fiz um cachorro de madeira, ele começou a pedir lá para o jardim dele, aí pediu muito, aí os outros começaram a pedir, aí se expandiu para Fortaleza, Rio, São Paulo e muitos países. E todo mundo acharam bonito e começaram a usar os cachorros. E olha que esse cachorrinho está no mundo todo já, né? Agora diga aqui para a gente, essa sua trajetória toda, valeu a pena? Agora, esses cachorros estão conhecidos mundial no Brasil e fora, no exterior e em muitos países fora do Brasil. E estão pedindo todo o tempo os cachorros de madeira. E a toda hora estão pedindo para ir para fora, Brasília, Rio, São Paulo, Alemanha, Belca, Japão, Venezuela, Jamaica, todos os países estão pedindo de quantidade. Bem, gente, a arte é isso aí, como vocês acabaram de ver. Aqui é o exemplo da arte viva de Parnaíba. PHB News fica por aqui e volta no ponto para vocês na próxima semana. E aí